Oi você, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Alga e hoje eu trouxe pra vocês o caso de Jennifer Pan. Roda a vinheta. Antes de mais nada, já curte o vídeo aqui embaixo e se você ainda não é um inscrito desse canal, clica na caixinha vermelha e vem comigo. Jennifer Pan nasceu em 17 de junho de 1986, em Ontário, no Canadá. Seus pais, Bik Pan e Huey Pan, eram imigrantes do Vietnã que foram para o Canadá como refugiados em 1970. Os dois se casaram em Toronto e tiveram Jennifer em 1986 e seu irmão Félix em 1989. O casal sempre trabalhou muito para que os filhos não perdessem nenhuma oportunidade que eles não tiveram em suas vidas. E essa ânsia de sempre querer que os filhos tivessem tudo, que eles sempre fossem os melhores em tudo que faziam, transformou Bik e Huey em pais tigres. Essa teoria dos pais tigres fala que quanto mais rigoroso você for com seu filho, mais bem sucedido ele vai ser na vida. Aos 4 anos, Jennifer já fazia aulas de piano e patinação artística praticamente todos os dias da semana após a aula. E durante toda a sua vida, ela foi monitorada de perto pelos pais que sabiam cada passo que a filha dava. Jennifer era proibida de namorar, de ir para casa de amigos, de frequentar festas, pois segundo os pais, tudo isso distrairia ela do objetivo principal, que era ser alguém de sucesso. Com 22 anos, Jennifer nunca tinha ficado bêbada, viajado sem os pais e nem mesmo ido a uma balada. No colégio, ela forjava o boletim quando tirava uma nota ruim, e por nota ruim eu não quero dizer um 2 ou um 3, eu quero dizer 70% da nota total, o que não é uma nota ruim, pelo menos pra mim não é uma nota ruim. Mas os pais de Jennifer só aceitavam que a filha recebesse 100% da nota. Em seu último ano no colégio, Jennifer foi aceita na Houston University, mas eles retiraram a proposta após ela perderem uma matéria já no final do semestre. Jennifer se desesperou porque ela sabia que os pais não iam lidar bem com aquela notícia, então ela decidiu que iria mentir. Ela falou aos pais que tinha recebido uma série de bolsas de estudo e que cursaria farmácia na Universidade de Toronto. E detalhe que ela forjou todas as cartas de admissão que ela disse que recebeu, inclusive a da Universidade de Toronto. Para alimentar a mentira, Jennifer começou a comprar livros usados do curso e a assistir aulas online e palestras gratuitas sobre o tema para poder anotar no caderno caso os pais quisessem ver alguma coisa. E quando as aulas iniciaram, Jennifer falou aos pais que ficaria na casa de uma amiga que morava mais perto do campus durante a semana e nos finais de semana voltaria para a casa deles. Só que na verdade ela começou a ficar na casa do namorado dela, Daniel Wong, que estudou com ela no ensino médio. Eles haviam se conhecido na banda do colégio e logo começaram a namorar. Jennifer também falou que os pais não precisavam se preocupar com a mensalidade, que era bem alta inclusive, porque ela conseguiria pagar tudo com a bolsa da própria faculdade. E sim, ela forjou os boletos também. Como ela praticamente não estava mais morando com os pais, ela precisava de dinheiro para se manter, então ela começou a trabalhar em um restaurante e a dar aulas de piano. E o tempo foi passando e a bola de neve de mentiras de Jennifer só crescia. E quando chegou o momento da formatura de Jennifer, quando ela acabou o curso, ela disse aos pais que só poderia levar uma pessoa para a cerimônia e como ela não queria ofender nenhum dos dois, ela acabou chamando uma amiga. E depois que se formou, Jennifer contou aos pais que começou a trabalhar como voluntária no hospital de crianças doentes e foi aí que os pais desconfiaram. Porque ainda que eles só se vissem aos finais de semana, Jennifer nunca aparecia usando uniforme ou então algum crachá do hospital. Então eles começaram a achar tudo aquilo ali muito estranho e para tirar a dúvida, Bic disse à filha que levaria ela para o hospital no dia seguinte e que não aceitariam não como resposta. E aí Jennifer surtou porque ela não queria que eles descobrissem, sei lá, uma das 700 mentiras dela. Então assim que eles chegaram no estacionamento do hospital, ela desceu do carro, se despediu o mais rápido possível e entrou no hospital, saindo por uma das saídas de emergência. Pouco depois, os pais entraram no hospital para falar com ela, para procurar, saber realmente se ela estava lá e ela não estava. E aí eles acharam mais estranho ainda, porque ela simplesmente sumiu do hospital que ela tinha acabado de entrar e então eles descobriram o número dessa tal amiga com quem Jennifer estaria morando. E eles ligaram para a menina e ela, sem saber de nada do que estava acontecendo, falou que a Jennifer nunca tinha morado com ela. Bic e Han então confrontaram Jennifer e ela acabou tendo que contar toda a verdade. Inicialmente o pai dela explodiu, queria expulsar ela de casa de qualquer jeito, mas Bic conseguiu acalmar ele e reverter a situação. Ao invés disso, elas colocaram ela para fazer aquela matéria que ela tinha perdido no ensino médio e depois a encorajaram a, de fato, fazer uma faculdade. Eles também proibiram Jennifer de sair para qualquer lugar que não fosse o trabalho dela, que no caso era da aula de piano, ela se demitiu do mercado, e também proibiram ela de falar com Daniel. E também tomaram o celular e o notebook dela para evitar justamente que ela tivesse qualquer contato com outras pessoas. Eles inclusive colocaram um rastreador no carro dela para saber exatamente aonde ela estava. Jennifer e Daniel continuaram namorando escondido dos pais dela por um tempo, até que eventualmente ele cansou de ficar se escondendo e acabou terminando o relacionamento com Jennifer, o que deixou ela completamente perdida. Em meados de 2010, Jennifer encontrou um amigo do ensino médio chamado Andrew, e esse menino era conhecido por roubar pessoas usando a faca desde a época do colégio. Ou seja, era uma pessoa boa, uma pessoa correta, né, para Jennifer estar andando ali justamente naquele momento. E enquanto eles estavam conversando, Andrew contou a Jennifer que queria matar o pai dele porque não aguentava mais a convivência, não aguentava mais viver com ele, e isso ligou uma luzinha na cabeça de Jennifer. Porque ela sabia que enquanto os pais estivessem ao redor dela, ela ia ficar presa naquele ciclo de sempre, então a ideia foi bem tentadora para ela. Ela contou isso a Andrew e Andrew falou, Ah, eu conheço um cara. E ele apresentou ela a Ricardo Duncan, que de fato se apresentou para ela como um assassino de aluguel. Então Jennifer deu a ele 1.500 dólares para matar o pai dela no estacionamento do lugar onde ele trabalhava. Só que esse Ricardo não era assassino de aluguel coisíssima nenhuma, então ele pegou o dinheiro de Jennifer e desapareceu. Pouco tempo se passou e Jennifer e Daniel voltaram a conversar e eventualmente reataram o namoro deles. E juntos eles elaboraram um plano para matar não só o pai de Jennifer, como a mãe também. Ela decidiu que era melhor matar os dois, porque assim ela receberia a herança integralmente, que era de 500 mil dólares, e assim ela pegaria esse dinheiro para ir morar com Daniel em outra cidade. Então Daniel entrou em contato com um homem chamado Lenford, e deu a ele um chip e um celular novos para que eles pudessem se comunicar sobre isso. Lenford então chamou mais dois homens, que eram Eric e David, para executarem o crime. Na noite do dia 8 de novembro de 2010, Jennifer destrancou a porta de entrada da casa, e assim que voltou para o quarto, ligou para David. Pouco depois, David e mais dois homens, todos armados, entraram na casa pela porta destrancada. A identidade desses outros dois homens não foi revelada, mas sabe-se que não são Daniel nem Lenford, porque eles estavam trabalhando na hora do crime. Os homens acordaram os pais de Jennifer, apontaram as armas para eles, e falaram que queriam todo o dinheiro da casa o mais rápido possível. Eles saquearam o quarto principal onde estavam, e em seguida amarraram Jennifer com um cadarço de tênis, para parecer que ela estava presa ali e não sabia do que estava acontecendo. Depois disso, eles levaram os pais de Jennifer para o porão, onde atiraram diversas vezes neles. Os três homens fugiram da casa, levando todo o dinheiro que eles encontraram e mais dois mil dólares de Jennifer. Durante todo o ataque, os pais de Jennifer não pararam de gritar que eles não fizessem nada com a filha deles, e eles prometeram que não fariam. E eles não fizeram mesmo, né? Só que eles não sabiam de uma parte importante aí. Logo depois dos homens fugirem, Jennifer ligou para a emergência, afirmando que tinham invadido a casa dela e amarrado ela, que ouviu tiros no andar de baixo e conseguiu se soltar e ligar para a emergência. O pai de Jennifer conseguiu se arrastar para fora da casa, gritando, e foi quando um dos vizinhos viu o que estava acontecendo e chamou uma ambulância. Ele foi então levado a um hospital, onde foi colocado em coma induzido para conseguir se recuperar. Jennifer participou do seu primeiro interrogatório com a polícia na mesma noite do ocorrido, algumas horas após o crime. O funeral de Bic aconteceu no dia 15 de novembro de 2010, e quem ficou encarregado de organizar a cerimônia foi Jennifer, que fez da forma que a cultura chinesa pede, como sua mãe queria. Por conta dos ferimentos, o pai de Jennifer não participou do funeral da esposa. Durante a investigação, a polícia encontrou uma série de incongruências com o que realmente tinha acontecido e o depoimento de Jennifer. Porque, por exemplo, se o caso foi motivado por roubo mesmo, como Jennifer relatou, por que eles não levaram o carro caríssimo que eles tinham, ou então as joias da casa? Tudo isso foi levantando a anteninha da polícia, o que fez com que Jennifer participasse de mais dois interrogatórios. Até que no último, depois de várias horas, Jennifer contou que estava muito deprimida e que havia contratado os homens para matarem ela, mas que acidentalmente eles mataram a mãe dela. Os policiais obviamente não caíram nessa história dela e mentiram para ela, dizendo que tinha um software que detectava quem estava falando a verdade e quem estava mentindo nos depoimentos. E como ela ficou com medo, Jennifer acabou confessando e contando quem mais tinha participado do crime. Jennifer foi presa no dia 22 de novembro de 2010, David no dia 14 de abril de 2011, Daniel no dia 26 de abril e Lanford em 4 de maio de 2011. No julgamento, que começou no dia 19 de março de 2014 e terminou em 13 de dezembro de 2014, os quatro receberam pena perpétua. O pai e o irmão de Jennifer conseguiram uma medida restritiva que impede que ela entre em contato com eles ou com qualquer pessoa da família para sempre. E eu imagino que você vendo esse vídeo também lembrou do caso Suzane von Richthofen, que realmente é muito parecido com o caso de Jennifer Penn, inclusive o nome dos namorados delas é o mesmo. Se você ainda não conhece o caso Richthofen, eu vou deixar aqui em cima e na caixinha de informações também o link para o vídeo que a gente já tem aqui no canal sobre o caso para você entender tudo direitinho o que aconteceu. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês. Se você não fez isso lá no início, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima! E aí